Fala galera, beleza? Bom dia a todo mundo. Estamos aqui no interior ainda. A gente vai passar uma semana aqui, galera. Provavelmente a gente vai embora na segunda-feira, porque o pessoal que veio com a gente, minha família, não tá aguentando o calor. Mas vamos ver aí, né? Gente, hoje vai passar o dia na casa de um tio meu. E aí eu vou filmar pra vocês aqui o nosso dia de rei aqui no interior, beleza? Comecei o dia já aqui hoje. São sete horas da manhã. Tempozinho frio. Se passa o tempo todo em friozinho assim, é bom demais. Beleza, rapazada? Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Vou filmar meu dia a dia pra vocês hoje, beleza? Aqui na casa do meu tio, ó. Franguinho caipira aqui no fogalém, né? Aí o feijãozinho de corno. E o cuscuz... não vai fazer? Vai tá aqui. Cuscuzinho aqui, ó. Hummm. 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 Aqui é fava, feijão de corda. Hummm. E aí tu conseguia dormir com isso aí, né? Hummm. 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 Casinha do interior, né? Show. Tá massa, tá massa, tá massa. Mas sabe aquele menino de farremandado, né? É eu ainda, viu? Mandaram ele comprar um refrigerante. Lão e feita molesto. O sol quente da peste. Vamos lá comprar esse refrigerante. É igual aqueles meninos de mandado, né? Os meninos de compasso na bodega. Longe, hummm. Pior não é nem porque é longe. É por causa do sol, meu. O sol aqui no interior. Tá pegando fogo. Pra não comer aquela galinha caipira. Show com cuscuzinho. Vocês vão ver aí no canal. Não. Não tem uma droga. Não é? Tá arrumado o ladrão da escola na direita. Não dá pra me arriscar, né? Ó. 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 É um pouquinho, ó. Ó. Um pouquinho acima do peso, ó. Não. É só fazer grande, cara. Não é refrigerante. É. É. Ó. Ó. Hummm. Ó. 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 E aí galera, o dia de hoje foi meio embaçado, passei um dia na casa do meu tio e aí não deu pra filmar muita coisa não. Tamo indo aqui pra casa da minha tia. Esse pedinho é bonito, não é vendo? Isso faz uma sombra medana, viu? Tamo aqui indo pra casa da minha tia. A gente ia passar oito dias, mas por causa do calor e das muliçocas nós vamos embora segunda, terça-feira. Só vamos passar quatro dias? Ou três dias? Três dias. É, três dias. Aí vamos passar agora no interior de Kixeramubim pra visitar os familiares lá. A gente tava querendo conseguir alugar um carro aqui pra gente ir e visitar os açudes. Tomar um banho. Mas até agora nós não conseguimos não jogar carro não. Não sei se nós vamos sair a noite não. Tomar um açaí de novo. Mais uma noite aqui no interior. Tô levando esses três de Matuto. Pra conhecer. Matuto não, meu. Tô liga no movimento. Tô carioca. Vamos ver se a gente acha ali alguma coisa pra comer. Matuto tá aqui, ó. Ontem foi, ontem foi açaí, hoje não sei o que que vai ser. Açaí de novo. Vamos ver o que que vai rolar aqui. Açaí de novo. Mais uma noite aqui no interior. Segunda noite aqui no interior de Piquete Carneiro Ceará. Uma pinga. Tá queimado, no nome de Jesus. Um vinho, um vinho especial. Um vinho de camisão. Vai, bote foto. Não é foto não, ó. Tô trabalhando no vinho. Ai. É brilha, fechado. Chama o Espeitinho aqui, velho. Espeitinho. Tamo aqui na mesa, rabia mesmo Coca-Cola. Pedimos aqui uma poção de carne baião. Tô chegando aqui e eu mostro pra vocês. Tá fazendo muito barulho aqui de fofo. Muita mina, esse baião... Vou mexer o voo, chegou o voo. Tamo aqui na praça aqui, ó. Galera, tá assistindo o jogo aqui, ó. Muita gente. Aqui no centro aqui do interior, aqui no Piquete Carneiro. Temos aqui um Espeitinho agora com um banhozinho de dois. Tamo junto, rapaziada. E aí Amanhã tem mais, se Deus quiser. Hoje a gente passou mais tempo com a família. Eu gravei pouco. É... Mas amanhã tem mais, se Deus quiser. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau, tchau.